Hã? Levou as delícias, hein, Fred? Tá passando bem, meu amigo? Tô, Manu, tô passando bem. Tô aqui na casa do Tiago e da Lili, junto com a família, os vizinhos, todo mundo reunido aqui pra tomar café. Nessa casa, o Tiago é esse aqui, ó. Tiago, vira pra cá, senta aqui comigo aqui, pra gente bater um papo. Peraí, não vai cair não, macho, vai cair não. Você tava me contando que você é fanzaço da Manuela, disse que um dos seus sonhos é conhecer a Manu. Isso, meu sonho é conhecer ela. Ai, que gracinha. Sou muito fã dela e queria conhecê-la pessoalmente. Vem aqui, Tiago. E você falou que todo dia de manhã, a primeira coisa que você faz é acompanhar, você liga a televisão aqui, assiste, você sabe tudo da vida da Manu. Sei. Assisto ela, que ela torce pro Vila Nova também. É? É, que ela gosta do Vila. Mochê. Que gracinha, que bacana. Ó, Manu, te assisto todo dia e eu tava conversando aqui com a família, ó, esse aqui é o Tiago, essa aqui é a... Lili. Lili, que é a esposa do Tiago. Esse aqui é o senhor? Mauro. O senhor Mauro, que é vizinho aqui do Tiago e da Lili. Esse aqui é o? Lucas. O Lucas, que é filho do casal. E a dona? Lili. A dona Nair, que é uma espécie de mãe aqui. Eles moram no fundo da casa da dona Nair. E a dona Nair é aquela mãezona que ajuda a família, que tá sempre aqui, querida por todos aqui. A dona Nair também é nossa convidada pra tomar o café. A gente veio da Delicata direto aqui pra casa do Tiago, que é nosso fã, nosso telespectador. A gente já bateu um papo aqui. Agora, Manuela, eu sempre tive um sonho e eu vou dizer pra você que eu estou realizando hoje. Você sabe qual que é? Qual? Realizando hoje? O que será? De conhecer alguém que trabalha num motel. Mas por quê? O que você acha de curioso nisso? Mas é porque eu tenho curiosidade dos bastidores, das coisas engraçadas que devem acontecer. Mas não pode contar. A Lili, não, claro que não pode contar, mas a Lili trabalha num motel aqui nas regiões. Ela trabalha de sete, é sete da sete da manhã, sete da noite. Sete da manhã, sete da noite, limpando os quartos. Mas a gente não pode contar não, mas é cada coisa, né? Muita coisa. Ô Fred! É, muita coisa. Não pode contar. Oi, pode falar. Há quem diga que o movimento dos motéis é mais durante o dia, quando o pessoal deveria estar no horário de trabalho. Pergunta pra eles se é verdade. Olha, deixa eu te contar, não há quem diga não. Ela me confirmou assim que eu cheguei, porque eu também tinha essa curiosidade. Meu Deus do céu. Mas você trabalha de sete da manhã às sete da noite, não dá movimento. Ela disse assim, ó, aí que você se engana, né? Olha! Isso, o movimento é daquele modelo, não para não. Não para um minuto o dia todinho. O dia inteiro. Bora, Bim! Agora, ô Manu, o Tiago tá aqui comigo. Vou contar um negócio pra você rapidinho aqui, um bastidor, mas é rápido. A gente não vai dizer quem foi, mas ela tava me contando que um dia ela tava trabalhando. O rapaz chegou na recepção gritando, abre o portão, abre o portão, ligeiro, abre o portão. Ela disse, o que é que foi? Abre o portão, não vou falar quem foi, não. Abre o portão, corre, abre o portão, o que é que foi? Minha mulher tá ligando, não foi? Eu preciso atender e tem que ser lá fora, não foi? Foi. Você abriu. Abri. Aí ele foi e depois ele retornou. Ele atendeu a mulher lá fora. Atendeu. Depois voltou. Depois voltou. Não acredito. Ele ficou lá dentro, a piriguete ficou lá dentro. A piriguete. Esperando. Esperando. Ele voltou. Voltou. A estepe. Ah não, gente, Fred, deve ter cada história, meu amigo. Você tem razão, deve ter uma. A titular, isso, a titular tava ligando, aí ele foi lá fora, atendeu o telefone, depois voltou, pagou tudo certinho, mas passou um sufoco. Passou um sufoco, saiu tremendo. Saiu tremendo. Agora, não, mas ele voltou de boa, depois ele saiu de relaxado. É, porque a mulher pensou que ele tava correto, né? Com certeza. Tem vergonha. Ó, o Tiagão hoje tá recebendo a gente na casa dele. O Tiagão tava nos contando aqui um pouco da história dele. O tanto que é gostoso, Manoel, a gente chegar um pouco antes aqui, né? Ô, Tiago, tua mulher, na hora que eu cheguei, ela falou assim, passei a noite sonhando contigo. Como é que foi isso? Não, foi tranquilo, né? Não deu nada, não, né? Deu nada, não. Ela te contou o que ela sonhou comigo? Não, não falou, não. Ainda bem que ela não contou. Ela sonhou com você, velho? Você ficou ansiosa. Foi, porque eu fiquei ansiosa. Mas eu vou ser chegando aqui em casa. Ô, Fred. Coisa normal, só. Coisa normal, tudo de boa. Agora, oi. Deixa eu te falar, o bom de casal seguro, que se respeita, é isso. Ele é meu fã, já começou falando que ele quer me conhecer e tudo mais, e ela numa boca sabe que é respeitoso. E ela sonhou com você, porque já tava na expectativa, na ansiedade de te encontrar. E tá tudo certo, meu amigo. O bom é isso, né? Exatamente, é muito gostoso. Porque assim que eu cheguei, que o Tiago foi nos receber no portão, foi a... O que você falou a primeira coisa? Fred, sonhei com você a noite todinha. Falei, calma, mulher, calma, vamos conversar melhor sobre isso. Só que o Tiagão, muito tranquilo, falou assim, não, aí eu confio no meu taco. O que ela sonhou foi pela ansiedade. Falei, calma, Tiago, somos amigos. Tá vendo? Mas olha que casal maravilhoso. Olha só que exemplo, mano, eu vou contar pra você. O Tiago tem um problema de saúde, não pode, posso falar, né? Não pode trabalhar. E aí, o Tiago hoje, ele que toma conta da casa. Quem trabalha hoje, traz o sustento pra casa, é a Lili. E a Lili tava me contando aqui, que isso sim que é parceria. O Tiago tem problema de epilepsia e não tá conseguindo trabalhar já há muito tempo, né? Muito tempo. E hoje você assumiu esse papel de dono de casa na boa, né, cara? Dono de casa, com ozinho lá, o passo. Que bacana. Olha que legal. Olha que história, Manu. Ele toma conta da casa, ele faz o almoço e o menino, o filho dele, conhece o nome? O Luca disse assim, meu pai é o verdadeiro masterchef, ele que arruma a minha cama, ele que faz a comida. Que gracinha. E quem sai pra trabalhar, lá no motel, onde tem a zimbira, é a Lili. E a Lili diz com muito orgulho que eles passam sufoco, passam aperto. Só que, na verdade, você fica muito feliz disso, né? Porque parceria é isso. Isso é uma família de verdade. Exatamente. Isso, porque eu tenho saúde, eu posso ir trabalhar, vou feliz, às vezes não é fácil, chego muito cansada. Mas eu sei que ele não tá indo, sempre trabalhou. E ele não tá indo hoje porque ele não tem possibilidade, passa mal demais, eu entendo. Que gracinha. Não tem como ele trabalhar, mas sempre foi trabalhador. E aí trocou, né? Porque você vai lá pra Labuta trabalhar, ele fica aqui limpando a casa. Tu chega um dia chateado e fala assim, cadê a janta, marido? Você já falou isso? Toda vez que eu chego, Manu, a janta tá pronta e a casa brilhando. Ele tem aquela mania de limpeza. Que gracinha. Lava minhas roupas, até as calcinhas. Mentira! Tu lava as calcinhas dela. Boa! Ô, Fred, fala pra ela fazer propaganda desse marido. Não, mas também, tu deixa tudo organizado. Rapaz, tu tá fazendo propaganda demais. Ele vai querer levar ele do céu. Não, é só meu, porque eu que sofri demais. Eu que sofro, é só meu mesmo. É só seu. É só meu, viu, que lindo? Aí apaixonada, riada os quatro pneus. Olha, é muito bacana a gente vir. E esse é o objetivo do nosso café da manhã. É. A gente já conversou tanto, eles me contaram histórias dele. O Tiago falou que sempre foi um cara trabalhador, mas em virtude do problema de saúde dele. Ele não tá conseguindo trabalhar na rua, ele tem as crises dele. Mas eles inverteram. O Tiago fica em casa, ajuda a Lili. A Lili sai pra trazer o pão de cada dia pra dentro de casa. E a Lili, eles são muito tranquilos e resolvidos com isso, né? Isso. Se adaptaram. Adaptamos bem, graças a Deus. Ela me ajuda, né? E eu ajudo ela também. E demais. O que você mais não gosta de fazer em casa? Porque as mulheres falam que não gostam de passar roupa. E você? Eu não gosto de lavar vasilha. Não gosta não? Quem que gosta, né? Vai lava, né? Mais lava do mesmo jeito. Ô Fred, pelo menos ele não tem a unha pra estragar. Não gosta, mas quando eu chegar a pia tá limpinha. Nunca reclamei. A Manu tá falando que pelo menos você não tem unha pra estragar, né? É, pelo menos não tem unha pra estragar. Agora, fala pra Manu que você quer conhecer. Hein, Manuela? Eu quero o meu sonho é te conhecer ao vivo. Ô Tiago, vem aqui. Pessoalmente, sou o seu fã de carteirinha. Graças a Deus. Nós vamos dar um jeito de fazer isso. Lili, obrigado por receber a gente, tá? Por nada. Eu que agradeço. Foi um prazer receber você. Um prazer, querida. Depois tu me conta a sofoca do motel lá, tá? Conto, pode deixar. Manu, manda um beijo pra Manu todo mundo ali, os vizinhos, todo mundo. Manu, abraço pra você. Beijo. Pode comer, meu filho. Vai, meu filho. Pode comer. Vai, Lili, Tiago. Obrigada, viu? Tiago, vem aqui. Depois que a gente vai se conhecer, vai ser um prazer te receber, viu? Fred, adorei. Depois descobre mais história aí. E aí você me conta, hein? Tô doida pra saber também. Fiquei curiosa pra saber dessas histórias, viu? Beijo. Se joga aí, meu querido.